Hora certa pra você que quer comprar? Topper, Adidas, Mizuno, Havaianas? Megashop, loja de fábrica da São Paulo Alpargatas. É o lugar certo pra você, vai comprar muito bem, forma de pagamento? 4x sem juros, cartão e cheque. Moleza! Pra você que quer comprar pra família toda, um conjunto legal, moletom, uma calça, uma camisa, tênis, tênis pra prática de esporte, pra sair, pra jogar o seu futebol, tudo isso e muito mais, gente. Não é à toa que chama Megashop. Com preço e qualidade. Preço e qualidade é loja de fábrica, só que tem numeração, tem quantidade, tem variedade e é aqui que você vai aproveitar. A gente vai trazer alguns exemplos como este Mizuno Fastness. Exatamente, este Mizuno é reforçado no calcanhar, na lingueta, tá? Fica bem confortável. Exato, o preço dele é R$69,99 em 4x sem juros. E detalhe que ele tem nylon aqui que facilita a transpiração do pé. Isso, que faz a transpiração perfeito. Agora vamos falar um pouquinho daquele Fila, que é o Fila Town Raspa. Isso, é um tênis casual, dia a dia, vai com jeans, vai com saia, com shorts, cores bonitas. O preço dele é R$29,99 em 4x sem juros. Agora, pra você que procura calça, agora tem que ser uma calça legal, como a Uestop, brinçantista. Olha que lindas que estão essas calças. A partir de quanto? A partir de R$17,99 em 4x sem juros. Vai comprar muito bem. Vai. Esta Megashop é SP Market que abre, inclusive, os domingos você tem Osasco, São Mateus. Deus, Lapa e Moca. Exatamente. Telefone. Desta loja aqui é 247-5811. Megashop é aqui que você vai comprar. Megashop, vem.